Vai fazer o cruzamento Chegando o timão e o pênalti Pênalti marcado em cima do Guilherme O Guilherme recebeu Adiantou a bola E foi atingido pelo jogador baiano Jogadores do Bahia não se conformam Vão pra cima do árbitro Tá aí o lance de novo pra você Foi tocado Reinaldo Sem necessidade pelo zagueiro do Bahia Porque o Helder estava em direção oposta ao gol E ele se precipitou E fez a falta dentro da área Pênalti o juiz marcou Porque também estava muito próximo da jogada De novo vale o lance Olha como ele toca a bola É atingido por trás ali na sua perna esquerda Quando a perna tá descendo pro apoio Ele é tocado Aí não tem equilíbrio E não pôde ficar em pé pra prosseguir a jogada Pênalti marcado Aos 10 minutos do primeiro tempo Para o Corinthians Douglas É quem vai pra cobrança Marcelo Lombo é o goleiro do Bahia Tá ele aí Pra tentar pegar esse pênalti Douglas pra bater Autorizado Partiu pra bola Douglas Gol É do Corinthians No Pacaembu Douglas Camisa 10 Tá aí ele fazendo a festa Tá aí ele fazendo a festa De novo Batida forte no canto direito Marcelo Lomba Foi pro canto certo Fase deu pro goleiro baiano Explode a torcida Do Corinthians No Pacaembu Douglas Batendo no peito No distintivo Do Corinthians E comemorando Com a fiel torcida Ficou pedindo um toque de mão O jogador baiano ali na área do Corinthians O hábito tava perto Mandou seguir E agora falta marcada Para o Bahia Foi derrubado ali o Gabriel A falta marcada em cima do jogador baiano Aí o Cássio Levantamento vem pra área O toque de cabeça Gol É do Bahia Fael Aos 32 minutos Do primeiro tempo Fael Camisa 7 Faz festa No Pacaembu O torcedor baiano Comemora Tá aí a cobrança de falta Levantamento vem Na marca do pênalti Fael subiu Tinha um marcador Ainda do Corinthians Ao lado dele Ele se antecipa E de cabeça Coloca lá dentro Fazendo O gol de empate No Bahia Um para o